Opa, David por aqui, tudo certo? Bom, e o vídeo de hoje é direto ao ponto Hoje eu vou te mostrar como excluir uma conta do Instagram Através do PC, através do seu computador Bom, então eu vou entrar aqui na minha conta do Instagram Vou colocar aqui o meu e-mail e a minha senha E eu vou te mostrar como é que faz É bem tranquilo Então já estamos entrando aqui na conta Clica aqui em agora não Pronto, então aqui em cima tem o ícone aqui Você clica aqui, você vai acessar o seu perfil Eu clico aqui e clico em perfil Pronto, então agora eu vou descer aqui com a barra de rolagem Vou descer lá embaixo Lá no final Daí tem a opção aqui, ajuda Agora eu vou clicar na opção aqui, ajuda Depois aqui, gerencie sua conta Eu clico aqui nessa setinha aqui Ele abre um submenu aqui Então eu vim aqui na opção aqui, exclua sua conta Vou clicar aqui Agora aqui na direita que aparece aqui Você vai vim nessa opção aqui, como faço para excluir minha conta do Instagram Clica na setinha aqui E agora eu desço aqui Daí aqui ele explica sobre como é que funciona Excluir a conta Você pode estar lendo aí Aqui ó, antes de excluir a conta Ele fala baixar uma cópia, você pode baixar uma cópia das informações Depois de excluir não temos como voltar atrás Então como eu quero excluir, eu tenho certeza Então já vem aqui ó Acesse a página excluir sua conta Então aqui já é um link Então já vou clicar aqui Vou clicar aqui, excluir sua conta né Agora é para redirecionar lá para a página Aí tem aqui ó Excluir sua conta Se quiser dar um tempo no Instagram Você pode desativar temporariamente Você pode fazer isso ó A sua conta em vez de excluí-la Seu perfil não aparecerá no Instagram enquanto estiver ausente Mas no meu caso aqui eu quero realmente excluir Então ele pergunta aqui ó Por que você quer excluir a página né Ali o Finalidade digital né No Instagram Que é o nome da minha conta ali né Do usuário ali Então ele vai perguntar o motivo Eu vou botar aqui, vamos ver Vou botar aqui outro motivo Eu poderia estar escolhendo um aqui Mas eu vou botar aqui outro motivo Agora vamos ver aqui ó Clicar em excluir finalidade digital Vamos ver se não vai pedir a senha ali Vamos clicar aqui Excluir finalidade digital Daí ele pergunta ali ó O Instagram diz Tem certeza que deseja excluir sua conta Vamos clicar ok Ó Sua senha está incorreta Ele pede realmente a senha aqui Vamos voltar aqui Outro motivo Vamos digitar a senha aqui Então eu vou digitar a senha da conta Vamos lá Vamos lá Botei a senha Então vamos agora Excluir finalidade digital Tem certeza que deseja Excluir sua conta? Ok Pronto ó Sua conta será excluída em 19 de dezembro de 2021 Ó E hoje é sexta-feira né 19 de novembro Ó Se mudar de ideia Entre novamente Antes dessa data Escolha a opção de manter sua conta Tá certo? Então Eu já Agora vamos sair aqui Pronto Agora vou tentar entrar novamente Vamos voltar pra ver Vamos ver se ele Se ele entra Vamos colocar assim Novamente Ó Você solicitou a exclusão Tá? Se você mudar de ideia Você até Até dia 19 de dezembro de 2021 Para nos informar Caso contrário Todas as suas publicações E informações Serão excluídas Então ele bota aqui Um prazo né De Um mês né Pra Você pode Continuar Usando ó Manter a conta Ele ainda não excluiu É Diretamente Então Hoje é dia 19 de novembro Ele Deu um prazo Até dia 19 né De dezembro né É Você pode ainda mudar De Mudar de ideia Ó É Então Ó Manter a conta Eu posso voltar Para entrar Como aqui Ó Tentar entrar Ele não entra Na conta mais Ó Isso aqui ó Daí Acho que pra mim Poder reverter aqui Daí eu teria que clicar Que é manter a conta Só que não vou fazer Isso aqui agora Beleza Bom Então Essa é a dica de hoje Que você quer Excluir a sua conta Do Instagram Pelo PC Então é só seguir Essas dicas Que eu te passei Beleza Bom Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Isso aí Ajuda a fortalecer O canal E também Inscreva-se no canal Volte menos Não está publicando Mais conteúdo novo Aqui Beleza Então é isso aí Obrigado Tchau 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 Tchau